Alegrae-vos, alegrae-vos, o Senhor ressuscitou e está no meio de nós. Feliz Páscoa a todos e a todas. Que Cristo ressuscitado traga vida nova à nossa vida. Jesus ressuscitou. Que Ele ressuscite também na sua família com novos sonhos. Com novos projetos, com novas alegrias de ressurreição. Tudo que é velho, meu irmão e minha irmã, passou. Agora é vida nova. As mulheres do Evangelho de hoje, da oitava da Páscoa, nós vemos que estão ainda inseguras. Pois não tinham acreditado o suficiente. Por isso partem depressa. É Jesus ressuscitado que vai ao encontro delas e diz Não tenhas medo. Jesus vai hoje ao seu encontro para que o medo e a insegurança sejam libertos. Para que a treva, a morte, sejam libertas. E você possa assumir a vida nova. Vida de ressurreição. Não chore mais, mágoas passadas. Seja capaz de superar. Reconcilie com a sua própria história. Para você ser mais feliz. Ser mais liberto. Mais livre. Na sua vida com Jesus. Para que sua família experimente, sim, a vida nova. Olhe para frente. Como esperança. Como esperança. E como nós estamos necessitados de esperança. E Jesus veio, com a sua ressurreição, trazer a nossa vida. Vida de esperança. Não se esqueça. Jesus ressuscitou. E hoje, nessa oitava da Páscoa, reflita com a sua família. Uma pergunta. Você tem vivido a alegria em sua vida? Você tem sido alegre? Alegria do cristão? Alegria do evangelho? Alegria da ressurreição? Ou você tem continuado ainda triste, abatido? Não deixe que essas coisas tirem de você a verdadeira alegria. Que é Jesus ressuscitado. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.